Música Fala pessoal, beleza? Trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez nós vamos fazer a quest de entrega Onde a gente vai ter que falar com 3 NPCs e cada um estão num mapa diferente Eu não recomendo muito essa quest porque a gente vai ter que ir em vários mapas e vai acabar gastando muito dinheiro de passagem E pra quem é iniciante acaba sendo uma perda de dinheiro Mas eu vou fazer essa missão porque eu fiquei muito curioso pra ver o diálogo das quests em si, né? Dos NPCs E se caso você for fazer, já tem um vídeo aí no canal pra você ver como que se faz, beleza? Bom, então antes de começar, já deixa aquele likezinho pra ajudar o canal E claro, se você não é inscrito, se inscreve porque aí você não vai perder os próximos conteúdos E deixa o seu feedback também em relação ao conteúdo, se você gostou ou não Ah, e mais uma coisinha, se você tem Facebook ou Instagram, eu vou deixar o link do canal e das redes sociais pra você poder seguir lá Eu sempre tô postando alguma coisa em relação ao Ragnarok ou até informações sobre manutenções, curiosidades e entre outras coisas Então se você curte, pode seguir lá, você vai gostar bastante, beleza? Então partiu pra quest Bom, uma coisa bem interessante também, galera, é que como essa missão a gente vai ter que visitar vários mapas Eu não tava com dinheiro pra poder visitar esses mapas Eu teria que matar os monstros, pegar os loots e vender nos NPCs pra conseguir dinheiro Só que isso ia acabar atrapalhando porque eu ia upar E aí poderia acontecer de eu upar até demais e não poder fazer as outras quests que eu tô querendo fazer Então, o que que eu fiz? Eu resolvi passar aqui no grupo Eden e mendigar zene Sim, eu passei aqui pedindo dinheiro com a galera, mas pedindo 10k de zene com o pessoal No comecinho teve algumas pessoas que ignoraram, brincadeira Teve algumas pessoas que não estavam online, estavam offline, então não responderam Mas teve duas pessoas que me responderam E cara, eu fiquei surpreso porque eles me deram bastante zene até Só que uma pessoa eu já tinha mandado mensagem e ela ainda não tinha me respondido E a outra respondeu primeiro E aí acabou que os dois me deram zene Sendo que eu achei que um tava offline Sendo que os dois estavam online, só que um demorou um pouquinho pra responder E aí acabou que um acabou me dando 1kk E no caso ele mandou por Rodex, eu nem ia aceitar 1kk Eu queria basicamente 10k E o outro me mandou 500k Então cara, se você é iniciante e você tá precisando de um dinheiro Pra poder teletransportar pra alguns lugares e seu dinheiro tá acabando Cara, a galera aqui ajuda muito, tá? É só você pedir, claro, uma quantidade honesta E não precisa chegar pedindo 1kk Mas, pô, pedindo 10k, 20k a galera vai doar E claro, se você tiver precisando, você tá começando agora e tá precisando de algum zene Pra poder comprar consumíveis pelo menos Bom, eu agora tenho 1kk e 500 Então você pode mandar um Rodex pra mim, uma mensagem Que eu mando um pouco dessa quantidade pra você pra te ajudar também, beleza? Então é só mandar um Rodex que na hora que eu logar nesse personagem aqui e ver Eu mando uma quantidade pra poder te ajudar também, show? Ah, então agradecendo as duas pessoas que mandaram esse zene pra mim Eu não vi o... na verdade eu vi o nome Só que passou tanto tempo que eu acabei esquecendo quem que era Mas eu anotei só o comercinho do nome Que foi o Matias e o Di E ambos acho que eram da classe aprendiz Eu acho que ele ainda deve estar lá em cima, vamos ver? Não, ele não tá mais aqui em cima Ele tava aqui em cima, né? Ambos os dois, acho que eram aprendizes E acabam me dando essa quantidade de zene Então eu consegui o dinheiro pra poder teletransportar pros outros mapas E vai ficar muito mais fácil pra gente fazer a quest Então essa missão foi financiada por esses dois aventureiros Então muito obrigado Então partiu pra quest pra gente poder iniciar a missão de entrega Bom galera, vamos iniciar a quest aqui então Eu vou clicar aqui na placa de 26 a 40 Deixa eu puxar aqui pra cá Quem não vai ficar na frente... embaixo da webcam Vamos clicar aqui em ok E vamos selecionar aqui Então a gente tem a missão de caça, entrega, coleção e escolta Esse escolta aqui eu ainda não sei o que que é O de coleção a gente fez Depois de coletar aquelas patas de urso Que a gente fez no vídeo passado De entrega o que a gente vai fazer agora E o de caça a gente ainda também vai fazer Então vamos pegar esse aqui de entrega Os detalhes da missão de entrada estão no quadro Entregar um incenticida Entregar mel e entregar cobertores Nível 35 ou maior Então esse aqui a gente não pode fazer Vamos pegar esse primeiro aqui Então a gente tem aqui o nome do cliente Local Pirâmide de Mohawk Que é bem longe Sim, eu aceito E agora a gente vai pegar Deixa eu ver aqui Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma Missão de entrega Quer dizer, de entrega E agora o mel É o mesmo cliente? É o mesmo cliente Agora ele está no caso querendo mel A gente vai ter que obter mel E entregar para ele Tá, beleza Então galera Com as duas janelinhas aqui abertas da missão Então a gente tem uma que nós vamos ter que ir para Payon E a outra para a fronteira Para poder entregar os itens A primeira de Payon A gente vai ter que entregar o incenticida Para poder matar os insetos lá que tem Ou alguma coisa do tipo E é para o zoológico que está lá em Payon mesmo Já o segundo Que é esse aqui de Entregar o item lá em fronteira É para o entomologista Que está ao redor de fronteira A gente vai ter que entregar mel para ele Só que esses itens aqui Eu não recebi nada aqui comigo Tá, não tenho nada aqui Então eu não sei se é simplesmente Falar com o NPC e entregar O que eu não tenho Ou eu tenho que dropar Ou comprar esse item Aqui pelo menos não deixa clicar Não deixa ver nada Bom, vamos ver né Mel eu tenho um aqui né Vamos ver o que ele vai responder E o último aqui Que é aquele que não dava para poder selecionar Que precisa de level 30 a mais É de cobertores Que a gente tem que entregar lá no mapa de Natal Então esse aqui Acaba pedindo um level maior E é bem mais chatinho Então eu acho que eu nem vou fazer essa coste Porque é muito longe Agora já essas duas são bem pertinho Então vamos fazer ela já de uma vez Eu vou pegar o código aqui de uma vez Da parte de Payon E a gente já caminha para lá rapidinho Então bora Beleza, chegamos aqui já no NPC usólogo Vamos clicar aqui nele Vamos lá, deixa eu ver se está certinho Está certinho Já para cá Você já ouviu falar de um monstro chamado Pé Grande Ele parece um urso com pelagem vermelha E tem uma cicatriz em forma de X no ombro De acordo com as pesquisas recentes As músicas e os Pé Grandes Tem uma relação simbótica Estou estudando essa teoria no momento E tentando prová-la Por isso pretendo matar as músicas Que rodeiam os Pé Grandes E observar a reação deles Beleza Aqui está o item que você queria Agradeço a gentileza Mas o que você trouxe? Hum, achava que os entregadores De enx eram rápidos E competentes Mas você me trouxe uma caixa vazia Que pena Por favor, traga o que pedi O de enx lhe dará o seu produto O meu produto Ah galera, agora eu entendi o que era para fazer Eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa errada Olha só A gente vai ter que ir lá em Morroque Falar com o Drigo Aí o Drigo vai dar o item para a gente Aí sim a gente vai falar com o NPC E não já ir direto no NPC Eu li isso Eu vi no Broink Mas eu fiquei confuso na hora que eu li a janela de missão E eu achei que era só entregar Então olha o trampinho Sempre dá um trampo E o mais engraçado É que eu sempre dou uma olhada nas missões Para ver se Tipo assim Já para ver o que tem que fazer E eu sempre faço alguma coisa errada Então vamos lá A gente vai ter que ir lá para Morroque então Eu vou até cortar essa parte Para poder chegar lá mais rápido E o vídeo não ficar tão longo E a gente vai falar com o Drigo Para aí sim Acho que pegar os equipamentos E poder fazer essas quests aqui Beleza? Então partiu para Morroque Bom galera Chegamos aqui Esse mapa aqui Para quem não conhece E iniciante está vendo É só você Deixa eu descer aqui Tem aqui a parte de Morroque Então esse aqui é o mapa de Morroque Talvez você vai subir aqui para cima Deixa eu ampliar aqui o mapa Você vai subir aqui para cima Aqui E aí vai ser o mapa para poder falar com o NPC Então vamos vir aqui E ele está bem aqui no cantinho Então assim Bem pertinho pelo menos Vamos falar com o Drigo aqui Somos entregadores Somos mais rápidos do que um avião Então vai ter que competir com a Kabum Bem-vindo, bem-vindo Somos a empresa de entrega mais rápida da região A cooperativa Jinch Jinch Eu não sei se estou falando certo Eu sempre sou meio ruimzinho Para falar essas palavras diferenciadas Em que posso ajudar? Não preciso de ajuda Tenho uma missão de entrega a cumprir Ah, você é do grupo Ellen Qual é a sua missão? O trampo terceirizado Esse aqui Entrega de... Cara, peguei essas duas, né? Só essa aqui que não deixou Então vamos escolher essa primeira Aham, já sei O Incenticida Deve ter sido o zoologo A Sudeste de Payton Que fez essa encomenda Então já são amigos O lema da cooperativa Jinch É fazer as entregas mais rápidas E confiáveis Por isso, passa a entrega no prazo É, eu já cheguei lá com ele Aí ele me deu uns porrozinho, né? Se esquecer o local de entrega Por favor, verifique a janela de aventureiros Pressionando Alt maisinho Tá E agora a gente vai pegar a outra aqui Que vai ser A de entregar o mel Pera, e você já tem uma caixa de entrega Não podemos deixar você entregar duas caixas de uma vez só Então faça essa entrega É, então faça essa entrega primeiro Poxa, velho Aí me deu um trampo danado, hein? Ter que voltar aqui Se é entrega mais rápido Era melhor entregar tudo, pô Então Vamos lá, infelizmente, pra Payl Entregar isso aqui Eu vou aproveitar, né? O símbolozinho aqui do Eden Pra poder chegar lá mais rápido Mas, poxa Iria facilitar se entregasse todos os itens juntos, né? Sabe o que é isso aí? É medo do cara se perder no meio do caminho E roubar toda a mercadoria Então, parte 1 Bom, como agora a gente tá rico Um milionário Eu vou comprar aqui uma Garrafa de água, cara Porque Dá sede nessas entregas E também pra andar um pouquinho mais rápido, né? Vou escolher aqui todos os atributos E vamos utilizar aqui a nossa garrafinha d'água Recuperar 5% de SP E ativa aumentar a agilidade nível 5 Vamos lá Tem um outro item, cara Que eu acho que é melhor do que esse aqui, tá? 2 minutos 2 minutos e 20 Que dura Tem um outro itemzinho Que dropa dos monstros Depois eu vou dar uma olhada Até quando a gente tiver nível Pra poder caçar esses monstros Que dropa um item que dá Esse consumível De aumentar a agilidade Mas ele é 3 minutos e alguma coisa Então, assim, mais a pena Chegamos Aqui do lado dele O pé grande aí Que ele tá observando O X Falou que tem um X, né? No ombro Tá aqui o X Tá aqui um mosquitinho no ouvido dele Porque ele tava comendo mel Né? Tato sujo Então, vamos lá falar aqui com ele agora Provavelmente ele não vai dar mais um esforro na gente Então vamos falar aqui Ele repetiu, né? Basicamente a mesma mensagem Tá de acordo com as pesquisas Estou estudando a teoria Beleza Aqui está o item Oh, sim Esse mesmo Esse é um Incenticida Cara, que dificuldade Falei essa palavra Que eu encomendei Você é da cooperativa Dienchi, né? É Dienchi Eu acho que é Dienchi Eu estava esperando por isso Me dê Toma O cara quase Tipo assim Pegando com raiva, sabe? É muito mais rápido Do que eu pensava Quero fazer um teste Agora mesmo Fica à vontade Muito bem Bom trabalho Muito obrigado E aqui está o seu presentinho Para você Poderia ser zen Cara, uma coisa que eu acho Que deveria ser Muito interessante Para implementar no jogo Missões que você só pode fazer Pelo menos uma vez Essa no caso é repetível Dá para fazer várias vezes Mas missões do jogo Que tem história Que dá para fazer Pelo menos uma vez só E você não poderia fazer mais Tinha que dar zen Nem que seja 50k de zen Cara, ia ser muito melhor Do que poção vermelha Beleza Agora a gente vai ter que voltar Lá em Morroque Falar com o Drigo Pegar outro item E depois ir lá para a fronteira Para poder entregar Para quem mesmo? Entregar para o entomologista Só nome brabo Então a gente vai ter que fazer Essa entrega para ele também Pelo que eu vi ali galera Vocês podem repetir a quest Quantas vezes vocês quiserem Mas eu não recomendo fazer várias vezes Porque como vocês podem ver Tem que pegar o item E ir lá falar com o NPC Entregar Depois voltar Pegar outro item Então assim Não compensa Não compensa mesmo E ele te desse todos os itens Para você entregar tudo De uma vez só Até compensaria Mas não vale a pena Então você pode estar fazendo Essa quest aqui por fazer Vamos supor que você nunca fez E tem interesse em fazer E ou simplesmente Você adotar as quest de caça Ou coleta Vai ser bem melhor Então bora lá Cara sabe o que eu estava pensando aqui Talvez a capra de teletransporte Jeep Tenha uma coordenada legalzinha Para você ter lá Perto dos mapas Ou no mapa em si Como eu nunca fui muito De usar essas coisas Eu sou um burguês bem humilde Eu não sei se tem como Mas depois eu vou começar A dar uma olhada Nessa capra Vipzinho de teletransporte Porque as vezes pode dar Um adiantado ao nosso lado Mas eu vou dar uma olhada Depois sobre isso aí Chegamos Drigo Pô Moçada hein Calo do caramba Tá Já está repetindo a mesma coisa Vamos colocar aqui Tem uma missão de entrega E mel Ah sim Mel O mel deve ter sido encomendado Pelo O de O de Ginza Cara Que nome é esse Que vive a oeste De Abadia De Santa Capitolina Caraca Esse lugar é longe hein Perto da região Nordeste Do campo de pronteira Se eu não me engano É onde que os monges ficam Não é O lema Ah e tem uma historiezinha Lá do Se for mesmo O local que eu estou pensando Que é dos monges lá Tem uma historiezinha Do barco comércio Lado lá Cara Eu posso trazer Para ler para vocês O lema da cooperativa Gente É fazer a entrega Mais rápido Eu já sei Se esquecer O local de entrega Ah pô Só repeti a mesma coisa Beleza Então cara Deixa eu dar uma olhada Nesse itemzinho aqui Que da hora mano Não tem como dar um zoomzinho Mas bem da hora A caixinha né Ok Agora é só a gente ir lá Em pronteira Ao redor de pronteira E entregar Para o rapazinho Que está Entregar para o rapazinho Então bora Bom É nesse mapa aqui Acredito eu Pela imagenzinha Que eu vi Então para chegar Nesse mapa aqui Galera Deixa eu voltar aqui Para a pronteira Para deixar bonitinho Aqui para vocês Não se confundirem Bom Está aqui no lado Direitozinho De pronteira Então está aqui Bonitinho É só entrar nesse portalzinho Aqui Vocês vão chegar no mapa Graças a Deus Os mapas são bem pertinho Só aquele de nível 31 Lá no mapa natalino Que é mais chatinho Sei lá Eu vou deixar para outro aventureiro Fazer Vamos seguir aqui em frente Ele está bem aqui Bem aqui Bem aqui Pô mas cadê o cara? Está empiado no meio do mapa Bom mano O cara está no segundo mapa Achei que ele estava nesse mapa aqui Mano Está de sacanagem Que o cara está lá em cima Velho Pelo menos eu não posso nem usar asas de borboleta Eu não sei se ele está nesse mapa E se ele estiver Cara Eu posso ser que eu vá para mais longe Então Já fica a recomendação Galera Vai ter um chãozinho Deixa eu até usar uma outra garrafa de água Que já deu 7 Que maluco Tem um bichinho que está seguindo ali Pô Outro mapa Meu Deus do céu Onde esse cara está? Meu Deus Irmão Tu está perdido aqui no mapa Vamos falar aqui com ele Você já ouviu falar Do monstro chifre? Não Ele parece um inseto Com pele negra Lustrosa Meu Deus Lustrosa E possui um chifre imenso na cabeça Pesquisas recente mostram Que esse monstro Pode ser domado E treinado Com o uso de mel Não sabia disso não Estou estudando essa teoria No momento E tentando prová-la Por isso Pretendo colocar Uma arma gíria Com mel No caminho Que o monstro costuma fazer E observar a reação dele Pô Todo mundo só quer observar a reação Aqui está o mel Oh Sim Esse mesmo Esse é o mel Que eu encomendei Da cooperativa Sim Você estava esperando Eu estava esperando por isso Me dê Calma É muito mais rápido Do que eu pensava A mesma mensagem do outro Muito bom o trabalho E está aqui um presentinho Sem poções Cara Se fizer bastante missões Do grupo Eden Tu fica com umas 2 mil poções vermelhas É poção pra caramba Cara Então completamos aqui Agora Eu acho que a gente tem que falar Com o Drigo lá Bom Estava olhando aqui A janela de missões Eu acho que a gente nem precisa Voltar para falar com o Drigo não O Drigo era só o cara Que te dá o item E fala Vai embora e entrega Tem horário E se não for Eu não te dou dinheiro Então o dinheiro já veio aqui Por fix Toda a recompensa e XP Então essas foram As duas quests Que a gente fez E agora a gente vai fazer A coleta Na verdade Deixa eu dar uma olhada No tempo aqui do vídeo Para ver se não vai ficar Tão longo Na hora de editar Bom galerinha Pelo que eu vi aqui Já deu o vídeo O vídeo já vai ficar Com um tempo muito bom Se eu for fazer mais coisa Vai acabar ficando Muito grande o vídeo E eu não sei Se todo mundo gosta Porque foram poucas pessoas Que falaram que gostam Ou que não gostam Na verdade Ninguém falou até agora Que não gosta E agora falaram Que gostam tanto Do vídeo pequeno Quanto do vídeo mais longo Também Mas eu vou encerrar Por aqui Até porque Se eu for iniciar Outra quest Vai ficar muito Muito grande o vídeo E eu tava dando Uma olhada Na história de Payon E até ler aqui Pra vocês agora Mas a história de Payon É bem grande também Então talvez eu faça Um vídeo só Pra história de Payon Já que a gente Tá se aventurando Bastante por aqui Eu peguei a história Do pé grande Pra poder ler pra vocês É uma historiezinha Bem legalzinha Na verdade nem uma história É uma descrição Sobre o monstro Mas achei bem legalzinha Então vou ler aqui Pra vocês Bom então vamos lá Eu vou ler aqui pra vocês Pé grande É um urso grande e solitário Que vive em uma caverna profunda Ele come qualquer coisa Que possa colocar as mãos Aumentando seu enorme volume Ele é muito preguiçoso E tende a cochilar Mas se torna extremamente violento Quando é perturbado Felizmente os viajantes Não precisam se preocupar tanto Embora seu nome Possa ser enganoso Pé grande É na verdade Um grande urso Ele anda como se fosse Dono da floresta E o passa É aqui na verdade Quem tem que se preocupar É o próprio pé grande Porque a gente Que vai matar ele E tentar dropar Os itens em XP Então quem tem que se preocupar É ele mesmo Bom galerinha É isso o vídeo Hoje o videozinho Foi bem tranquilo Bem rapidinho Também acredito eu Ainda vou fazer edição Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa aquele likezinho A minha ideia É fazer quase todas As quests do grupo Quedem possíveis Para iniciantes Eu sei que todas Não vai dar para fazer Por causa que Às vezes você mata Um monstro E upa muito rápido E daí as outras quests Elas tem limite de level Mas o máximo Que eu puder fazer Eu vou fazer Para deixar uma playlist Bonitinha Para quem for iniciar No jogo Ou tiver alguma dúvida Tem um vídeo lá Que eu possa ajudar Beleza? Cara deixa aquele feedback Também se você gostou Ou não Vai ajudar muito Os comentários Os likes Ajuda muito O canal a crescer E a compartilhar O vídeo No próprio youtube Porque assim o youtube Vai rankeando Um videozinho Como eu sempre expliquei Para vocês Beleza? Então é isso Até a próxima Valeu E falou Tchau